Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Está começando um novo dia na presença de Deus. Estamos aqui reunidos para mais uma corrente de oração. Espero que o irmão e que a irmã tenha tido uma boa noite de sonhos, uma boa noite de descanso, que tenha dormido bem e também temos que agradecer por Deus permitir que estamos abrindo os olhos para viver um novo dia na presença de Deus. Que o dia de hoje seja um dia de vitórias, um dia de conquistas, um dia de saúde, um dia de paz para mim, para você e para todos os nossos familiares. Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre. Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída. Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar. Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo e que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Desejamos e pedimos a Deus família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados e socorro e misericórdia, hoje e sempre. Coloque seu pedido de oração aqui. Estaremos orando por você e pela sua família. A paz do Senhor no dia de hoje. Estamos debaixo da unção de Deus. Não se esqueça, o óleo celestial, a unção de Deus está sendo derramada neste momento em nossas cabeças. Estamos debaixo da proteção do nosso Deus. Vamos começar mais uma corrente de oração. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Creia, diga isso quantas vezes você conseguir. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Toda situação que está diante de nós, nós estamos colocando neste momento no altar do Senhor. Não importa o teu problema, a tua luta, o tamanho do teu problema. Dobre seus joelhos e coloque no altar do Senhor. E peça para Deus segurar nas tuas mãos, pois iremos vencer todos os obstáculos, todos os problemas. Sejam eles problemas de ordem sentimental, familiar, financeiro, no trabalho, não importa. Temos que colocar os problemas no altar e pedir a misericórdia, o socorro de Deus. Deus vai nos guardar. Deus vai nos proteger todos os dias de nossa vida. Escreva nos comentários a seguinte frase. Dê legalidade ao seu pensamento, aquilo que você crê, aquilo que você não abre mão. Creia, toma posse. Escreva nos comentários a frase. A palavra de Deus tem que estar fixada, gravada na nossa mente. Precisamos viver debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Deus. Diga assim, quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser, bem mais do que já sou, um adorador por excelência. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu, Deus, és a razão do meu viver. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Deus de misericórdia. Oh, meu Deus, perdoe os meus pecados. Perdoe todos os pecados, Senhor, que eu estou cometendo no meu dia a dia. Pecados em pensamentos. Pecados que saem de minha boca em forma de palavras. Decisões erradas que eu tenho tomado. Atitudes erradas, caminhos errados, direções erradas. Senhor, me perdoe, Senhor. Oh, meu Deus, abra minha mente. Abra os meus olhos. Abra os meus ouvidos. Senhor, eu não quero continuar pecando. Eu não quero continuar errando, Pai. Eu peço perdão dos meus pecados. Me coloque de volta nos Teus caminhos. Me coloque de volta, Senhor, debaixo da Tua salvação, debaixo da Tua misericórdia. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe o que eu faço, onde eu trabalho. Tudo o que eu faço, o Senhor sabe. O Senhor conhece o meu coração, a minha vida. Senhor, esteja comigo. Eu quero viver na retidão do Senhor. Eu quero viver debaixo de Tuas asas. Senhor, quero voltar ao Teu caminho. Quero seguir a Tua palavra. Quero voltar a frequentar uma igreja. Quero viver em comunhão com os irmãos. Eu quero declarar a todos o amor que eu tenho por Ti, Senhor. Toque no meu coração, Senhor. Toque na minha vida, Pai. Oh, Deus, fale comigo, Senhor. Fale comigo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado pelo meu coração, pela minha saúde. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pelos meus familiares, pela minha casa. Oh, Deus, obrigado pelos animaizinhos que estão dentro da minha casa e que me alegram todas as vezes que eu chego em casa, Pai. Oh, meu Deus, obrigado por este ar que estamos respirando. Obrigado pelo alimento, Pai. Os irmãos que estão passando por algum problema de saúde, dobre seus joelhos. Se você não puder dobrar os seus joelhos, ore em pensamento. Clame o nome de Jesus. Coloque as tuas mãos sobre o local da sua doença e peça para que Deus cure você. Peça para que Deus derrame sobre o local da tua doença o teu sangue, o sangue que foi derramado na cruz. Que este sangue possa ser derramado sobre o local da tua doença e possa curar a sua doença em nome de Jesus. Você que passa por depressão, por angústia, síndrome do pânico, crises de ansiedade, peça para Deus tirar isso da sua mente, tirar isso da tua vida. Que o sangue de Jesus derramado na cruz seja derramado sobre a tua cabeça, limpando todos os seus pensamentos, limpando a tua memória, limpando o teu coração, colocando paz no teu coração, paz na tua mente, transformando a tua vida. E diga assim, vai embora depressão, vai embora crise de ansiedade. Eu não quero você na minha vida. Eu não aceito você na minha vida. Deus está dentro da minha mente. Deus está dentro dos meus pensamentos. É Deus quem comanda a minha vida. O inimigo não tem vez na minha mente. O inimigo não tem vez na minha memória. Deus, coloca um sorriso no meu rosto. Transforma a minha vida agora, em nome de Jesus. Tira todo esse peso das minhas costas. Tira todo esse peso dos meus ombros. Tira todo esse peso da minha mente, do meu coração, da minha vida. Coloque paz na minha vida, em nome de Jesus. Eu aceito Deus na minha vida. Eu aceito Deus no meu coração. Eu aceito Deus nos meus pensamentos. Deus habita na minha vida. Toca a minha vida. Que os meus olhos, que os meus ouvidos, que o meu falar, que o meu ouvir, estejam debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. declara, creia, coloque nos comentários. Eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho saúde espiritual na minha vida. Oh, Pai maravilhoso, Pai misericordioso, toque nesta vida, Senhor. Toque tuas mãos, Senhor, na cabeça, Senhor, das pessoas que estão nesta corrente de oração. Coloque as tuas duas mãos sobre cada cabeça, Pai. Oh, Deus, derrama um são sobre a nossa vida. Derrama o teu óleo ungido sobre as nossas vidas. Derrama o teu sangue, o sangue derramado na cruz. Que este sangue seja derramado sobre a nossa cabeça, sobre todas as partes do nosso corpo, até as plantas dos pés. Lava-nos, lava-nos com o teu sangue, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro vitória no dia de hoje. Em nome de Jesus, eu declaro proteção para a minha e para a tua vida. Que Deus esteja dentro da tua vida. Vamos dar sete vezes glórias a Deus em agradecimento pela vida, pela saúde e pela família. Glórias a Deus pela minha fé, Glórias a Deus pela minha vida, Glórias a Deus pela minha saúde, Glórias a Deus pelos meus filhos, Glórias a Deus pela minha família, Glórias a Deus pelo ar que respiramos, pela proteção e socorro, Glórias a Deus pela minha vida, Glórias a Deus pela minha salvação. Ajude essa oração chegar a mais pessoas, faça seu compartilhamento, enviando para familiares e amigos, em seu WhatsApp, no Facebook, vamos juntos levar a palavra de Deus a quem está precisando ouvir, e receber a presença de Deus na sua vida. Se você não segue ainda este canal, siga, clique em inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas, e você vai ficar na presença de Deus o dia todo, orando conosco pela manhã, a tarde e a noite. Se você sentir no teu coração, de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos espirituais, lembre-se, a última palavra vem de Deus, descanse, entregue sua vida para Jesus, e diga assim, eu e minha casa servimos ao Senhor, e Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor.